Para oferecer formação de qualidade, o Brasil precisa cuidar do alicerce, onde a trajetória do Educando começa. Essa foi uma das pontuações do reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge, que agradaram a profissionais da área de educação que acompanharam a primeira conferência da série Colóquios Unicamp anos 50. Ao abordar o tema Universidade e Ensino, o reitor enfatizou que é preciso ter compreensão do sistema educacional como um todo. A educação precisa ser compreendida como um sistema. Um sistema significa que cada etapa depende da etapa anterior e serve de base para a etapa seguinte. Não adianta fazer intervenções na terceira etapa, na quinta etapa, sem cuidar das etapas anteriores. E o alicerce mais básico disso é a educação infantil. A educação infantil é sumamente importante porque é o período que a criança tem a maior capacidade de aprendizagem intuitiva em toda a vida. Os problemas mais fundamentais da educação infantil é que há necessidade de projetos pedagógicos adequados, há necessidade de infraestrutura própria. A educação infantil demanda uma infraestrutura diferente para a escola e tudo isso precisa ser contemplado. E é absolutamente indispensável que tenhamos professores formados com qualidade para fazer esse exercício como alguém que aproveita e estimula essa etapa da criança para a aprendizagem efetiva, o que vai ancorar o conhecimento adquirido a partir daí em todo esse sistema. Os novos dados apresentados por Tadeu Jorge servirão de convite para outros professores da região. Ele acrescentou muito na minha questão, na prática docente, ao refletir sobre como esse aluno pode estar chegando à escola agora com essa questão de defasagem no ensino infantil, que pode ser a base para o ensino quando ele chega no ensino fundamental e posteriormente o ensino médio. Eu acredito que esse colóquio pode vir a contribuir muito na nossa formação como professor para refletir na nossa prática docente e principalmente no nosso dia a dia. Eu vou levar o que foi mais importante aqui nesse encontro, a possibilidade de poder ser ouvido e levar para os professores que não estiveram aqui hoje o convite para que venham, para que participem, para que tragam os projetos, as pesquisas, para que continuem acreditando nessa possibilidade. Que não desistam, não desista do aluno, não desista da escola, não desista da educação, porque esse encontro é um marco, é um marco e nós precisamos acreditar nessa mudança sim, mas o professor precisa acreditar no trabalho, ele precisa acreditar nos sonhos que ele tem e no aluno. O que acrescentou muito foi conhecer esse histórico desde a educação infantil até a chegada à universidade. Então por que acontece muitas vezes essa evasão e por que está acontecendo em cada região, em cada cidade do nosso Brasil, diferentes números. Então assim, foi muito enriquecedor, porque a gente não tem essa visão geográfica, e aqui sim. De acordo com a coordenadora do Unicamp Ano 50, professora Ítala Dottaviano, os temas foram escolhidos pela importância que representam ao ensino e a formação geral dos professores. Então nós programamos esses colóquios Unicamp Ano 50 como uma série de conferências, na verdade são palestras coloquiais a serem proferidas por professores da Unicamp para professores do ensino fundamental e médio da região de Campinas. Essas palestras, nós procuramos selecionar temas que consideramos importantes, nos quais nós temos docentes e grupos de pesquisa da Unicamp, que contribuem de forma relevante a nível nacional e internacional, então nós escolhemos temas fundamentais para que nossos professores pudessem de forma coloquial expor aos professores do ensino fundamental e médio questões relevantes contemporâneas, questões da filosofia, da ciência, das artes, da tecnologia, e palestras que possam contribuir para o exercício profissional dos nossos colegas do ensino fundamental e médio. A série Colóquios reúne nove conferências até 2016 com os temas Educação, Artes, Ciências e Cultura. Na próxima conferência da série, a professora Ítala aborda o tema Lógica e Pensamento Crítico. O encontro acontece em 28 de novembro, às 8h30, no Centro de Convenções da Unicamp. A programação está disponível na página www.50anos.unicamp.br Lógica e Pensamento Crítico. Lógica e Pensamento Crítico. Lógica e Pensamento Crítico.